Amigos e amigas de Riachinho, aqui é o deputado federal Zé Silva. Eu quero pedir o seu apoio e seu voto para esse grande amigo radialista João Carlos Mendonça do meu partido de solidariedade com o número 77123. E para que o progresso e o tratamento humanizado de toda a população feita pelo prefeito Liedson Martins e o vice-doutor Rodolfo no dia de eleição para prefeito Vot 15 e vereador João Carlos Mendonça 77123, o jovem para cuidar da juventude de toda a população de Riachinho. Grande abraço, vamos juntos para a vitória.